Irmãos, ainda em pé, hoje pela manhã, nós trabalhamos, Oséias capítulo 14, quando Deus traz uma palavra de esperança, de restauração, promessas de Deus para restaurar o seu povo. Oséias escreve que Deus será como orvalho para Israel. Nós aprendemos que orvalho, ele cai do céu, cai à noite, cai para todos. E onde o orvalho cai, a terra renasce, se renova, se restaura, ela fica verde novamente. O nosso país precisa tomar posse das promessas de Deus. Deus, eu ia continuar essa mensagem agora à noite, mas Deus comodou meu coração agora à tarde. E nós vamos falar sobre como vencer as incertezas da vida, como vencer as incertezas da família, como vencer as incertezas da nação, somente através de uma visitação de Deus. Coloca suas mãos assim, por favor. Você crê que Deus pode te visitar? Ele quer te visitar. Deus tem um encontro marcado com cada um de nós. Um dia Jesus vai voltar. E na volta, ele vai trazer todas as promessas que ele disse. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas hoje, nós somos o solo, que Deus ainda está esperando que seja preparado, para que estejamos aptos para receber as suas promessas. Deus não dará frutos para solos que não estejam arados, preparados para receber a sua santa semente. Amado Espírito Santo, o Brasil inteiro vive um momento de expectativas. Quem é que vai governar o Brasil? Nós estamos colados no celular. Muitos estão colados na TV. Mas, amado Espírito Santo, eu quero pedir agora, que cada coração agora esteja apontado para ti. Cada coração esteja agora focado no Senhor. Porque a tua palavra diz, muitos confiam em carros. Outros confiam em cavalos. Mas, nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Senhor, por melhor que seja, aquele que será eleito, nossos olhos nunca se apartarão de ti. Porque é de ti que virá o socorro para o Brasil. É de ti que virá a bênção para a igreja. É de ti que virá o consolo para os nossos corações. A esperança para as nossas almas é de ti, Senhor. O homem, simplesmente, ele será um porta-voz do Senhor. Ele será uma autoridade instituída pelo Senhor. Mas, o homem jamais será a nossa esperança. A nossa esperança está no Senhor. Nós oramos, crendo que será assim, Pai. No precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nossa palavra, hoje, está em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 18. João Batista está preso. E ele ouve muitos murmúrios. Ele ouve muitos boatos. Ele ouve muitas notícias. Igualzinho nos dias de hoje. Cada um fala uma coisa. E João Batista está preso, mas ele não pode sair, ele não pode agir mais. O ministério dele já tinha sido consumado. Ele só veio para preparar o caminho. Mas ele chama dois discípulos e os envia a Jesus e manda perguntar, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E então, a resposta de Jesus está no verso 22. E disse assim, então lhes disse, lhes respondeu Jesus, ide, contai a João que tem desvisto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Amém, meus irmãos? Essa resposta de Jesus, voltem e digam a João, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados. Será que essa mensagem trouxe alento para o coração de João? Com certeza trouxe. porque esses milagres eram as evidências da presença da revelação do Messias. Porque Isaías profetizou no capítulo 61. Mas, meus irmãos, qual é a finalidade da nossa palavra? A finalidade da nossa palavra é levar até você uma palavra de esperança. Deus, quando Ele chamou o seu povo do Egito, Ele tinha uma expectativa e um propósito, Ele tira, Ele liberta o povo para adorá-lo. Olha para o seu irmão que está aí do seu lado e diz assim, Deus te salvou para você ser um adorador. Deus salvou você, não é para ser crente, não é para ser membro de igreja, Deus te salvou para que você pudesse adorá-lo, independentemente do lugar, do dia, Ele chamou você para adorá-lo, para ser um adorador, e Jesus vai revelar isso em João 4, 24, porque Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, o propósito de Deus libertar o seu povo do Egito, Ele disse para faraó, Moisés, obedecendo a Deus, Ele disse, deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. Essa é a proposta de salvação. Você lembra quando você ainda não era um cristão, ou um cristão verdadeiro, você era conhecido como cristão, mas você era apenas nominal, mas quando você se converteu ao Senhor Jesus, e você entendeu o que é isso aqui, adorar, mas nós não adoramos só cantando ou com músicas, nós adoramos com nossas atitudes, nós adoramos a Deus servindo, nós adoramos a Deus até mesmo com as nossas lágrimas, como aquela mulher pecadora, que lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, e beija os pés de Jesus, e a Bíblia diz que não houve uma pessoa sequer com tal adoração mais do que aquela mulher, e Jesus diz que em toda a terra seria contado, enquanto esse evangelho fosse pregado, que aquela mulher tinha sido uma grande adoradora, o evangelho registrou isso, e anuncia isso, então a proposta de Deus em tirar você das trevas, trazer você para a luz, é de transformar você num adorador, num filho de Deus, num santo, um sal da terra, luz do mundo, herdeiro de Deus, é isso que o proposta de Deus envolve, mas, o proposta de Deus tem sido perdido na vida de muitas pessoas, Deus nos chama para adoração, mas, basta uma frustração, basta uma perda, hoje nós fomos fazer um funeral, às 15 horas, de uma pessoa, que não era membro da igreja, mas a filha dele é membro da igreja, e um belo dia ela me mandou uma mensagem, pastor, meu pai está lá no hospital, muito mal, o senhor poderia ir lá visitá-lo? Se posso, fui lá, a família dela parte espírita, e nós fomos lá, e cantamos com ele, e vocês sabem, que quando eu canto, os céus se abrem, vocês não tem noção, eu canto em dois lugares com excelência, na cadeia e nos hospitais, que as pessoas não podem fugir do meu louvor, tem que ouvir, e ele ouviu, ouviu, eu cantei uns três hinos para ele, e ele gostou, já ficou melhorzinho um pouco, não sei se é porque ele queria que eu fosse embora rápido, mas ele já ficou melhorzinho, e eu fiz o plano de salvação, ele confessou a Jesus, convidou a Jesus a entrar no seu coração, e declarou que ele estava entregando a sua vida a Jesus, melhorou, foi para casa, ficou 23 dias em casa, voltou para o hospital, e faleceu, ele só voltou para casa para consertar as coisas com a sua família, para ter um tempo de convivência, de restauração, e aí hoje, aquela esposa, que não é membro da igreja, mandou a mensagem, pastor, o senhor poderia vir dar uma palavra? Perfeitamente, e lá estávamos nós, pastor Marco, também pastor Antônio Marco, e alguns irmãos estavam lá, a pessoa morre, não foi para o túmulo, para o túmulo foi o corpo, mas o espírito retorna a Deus, que o deu, o corpo vai para o pó, de onde veio, mas o espírito retorna para Deus, e é esse espírito, que é a imagem e semelhança de Deus, não é esse corpo, imagine Deus parecido comigo, não, eu sou parecido com Deus, mas no espírito, tendo as, 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 identificações, o caráter, tendo atitudes, que revele Deus, então quando Deus, em Cristo, nos salva, Ele quer que cada um de nós, seja um reflexo, dEle, neste mundo, Ele quer que nós, resplandeçamos a sua glória, como Ele diz em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz, diante dos homens, para que vejam, as vossas boas ações, e glorifique o Pai que está nos céus, então o propósito de Deus é esse, mas Israel, não soube honrar, não soube levar, não soube vivenciar, esses propósitos, Israel se desviou, Israel virou as costas para Deus, Deus tira Israel do Egito, dois milhões, três milhões de pessoas, e Ele coloca na terra prometida, como Ele prometeu, Ele prometeu dar uma terra, que manava leite e mel, e Ele deu, mas o povo, não soube viver na terra, fez alianças, com o pecado, fez alianças, com os ídolos, fez alianças, com as trevas, o povo se desviou, se corrompeu, Deus mandou profetas, Deus mandou mensageiros, e falou com esse povo, dia e noite, dia e noite, de Moisés, de Abraão até, os juízes ali, 14 gerações, depois até, de Davi, mais 14, depois, da Babilônia, mais 14, Deus trabalhou, 30, 28, 42 gerações, e o povo, não quis voltar-se para Deus, e hoje pela manhã, nós falamos através do profeta, Oséias, Deus manda o profeta, preste atenção nisso, homens, principalmente os homens, homem, bicho, machão, não é? Quando o homem, peca, adultera, ele espera, que a esposa o perdoa, ele quer o perdão, mas se a mulher, pecar, o homem, não perdoa, é muito difícil, porque ele é machão, é o bonitão, é o melhor, é o cabeça, pois é, o homem se sente o cabeça, só para ser honrado, mas o homem, precisa aprender a ser cabeça, para honrar a sua família, para honrar a Deus, e aí Deus pega o seu profeta, e manda ele casar-se com uma prostituta, e aí homens, o que você acha? O que vocês acham? Vocês obedeceriam a Deus, num lance desse? Imagine, pastor Sebastião, solteiro, e aí Deus fala assim, vai lá, e pega uma mulher prostituta, e se case com ela, e eu obedeço, vou lá e me caso, o que vocês iriam dizer de mim? Esse pastor está louco, meu Deus, olha só, ele foi se casar com uma prostituta, vocês não acham que foi isso, que José ficou escutando a vida toda? Foi, ele ficou escutando essas abobrinhas, ele ficou escutando as insinuações, ele ficou escutando as acusações, e não queriam ouvi-lo, ele profetizou 45 anos, é como se eu pastoreasse vocês 45 anos, e o povo não quis ouvir, mas no metade do caminho, a mulher larga ele, e volta lá, para a prostituição, e Deus fala assim, vai lá e compra ela de volta, e ele vai lá e compra, porque ela havia se tornada escrava, ele vai lá e compra, e traz ela de volta, e diz agora você não vai sair mais de casa, o que o povo deve ter se arralado? Esse camarada é um idiota, é um pobom, mas ele obedeceu a Deus, mas sabe qual era a mensagem? É que Oséias representa Deus, a mulher prostituta, representa a nação de Israel pecadora, qual é a mensagem que Deus está passando? Vocês estão pecando contra mim, vocês me traíram, vocês adulteraram com outros deuses, mas eu os amo, e os aceito de volta, essa era a mensagem, tudo isso que Oséias passou 45 anos, era só com esse propósito, para dizer a uma nação inteira, que Deus a amava, mesmo ela sendo uma nação adúltera, e infiel, mas o povo não quis ouvir, e aí, chegou um ponto que Deus mandou o povo para o cativeiro, 70 anos de cativeiro, e o povo voltou, Deus tirou de lá, Deus mandou o rei Ciro da Pérsia, assinar um decreto, para libertar o seu povo, e o povo retorna para Jerusalém, reconstrói a cidade, reconstrói o templo, e então parecia que agora a coisa vai, mas não foi, o povo volta de novo para o pecado, e o Velho Testamento termina, com a palavra maldição, e aí Deus fica 400 anos em silêncio, sem se pronunciar, Deus ficou de bico pastor? não, Deus ficou ferido, Deus foi deixado para trás, depois de 400 anos, surge João Batista, que Malaquias 4, vai anunciar, eis que eu envio o meu mensageiro, vê João Batista, e prega o arrependimento, preparando o caminho do Senhor, preparando o povo, para ouvir a voz, do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, João Batista pregou, seis meses pastor Aldo, quanto tempo João Batista pregou? João Batista, seis meses, a missão dele era só essa, acender uma luz, e dizer assim, ó, o Salvador está chegando, arrependam-se, vejam irmãos, a mensagem, não muda, a mensagem é a mesma, o alvo, não mudou, o povo, o problema, é a resposta do povo, a resposta, também, não havia mudado, o povo continuou, duro, feito uma pedra, e aí João Batista é preso, o pastor Wagner pregando aqui, ele falou uma coisa bem engraçada, mas parece que tem lógica, não sei se, não li isso, mas ele deve ter lido em algum lugar, que ele não é ingênuo, nem louco, mas não é ingênuo, ele diz que João Batista, ele foi denunciar, e o texto bíblico diz, que João Batista foi preso, porque ele, havia denunciado Herodes, que estava adulterando, com a esposa do irmão dele, Herodes, rei, pegou a mulher do irmão dele, e levou para casa, e João Batista, então, denunciou Herodes, que ele era um adultero, que ele não devia fazer isso, e aí o Wagner teve essa ideia, depois vou perguntar, onde ele tirou isso, que naquele tempo, o rei, recepcionava o que? Os súditos, para ouvir, as questões dos seus súditos, então João Batista, ele falava, ele ia lá, ficar na fila, para ser atendido pelo rei, e quando ele chegou, na frente de Herodes, ele falou assim, você é um adultero Herodes, você está com a mulher, do teu irmão, isso não é lícito, diante dele, e aí Herodes, manda, vai embora, no dia seguinte, o João Batista, estava lá na fila de novo, e quando chegou, pede o Herodes, você é um adultero, não é lícito, o que você está fazendo, aí Herodes mandou ele embora, e colocou uma ordem nos guardas, não deixe o João Batista se aproximar, e aí então, o João Batista ficava, gritando lá, do lado de fora, adulta, aí Herodes mandou prender ele, e ele está lá na cadeia, preso, aí Jesus aparece, Jesus surge, o Messias, o Salvador, aquele que havia sido prometido, veja, eu falei de 400 anos de silêncio, é muito tempo irmãos, é quase o tempo do descobrimento do Brasil, 400 anos, sem Deus levantar um profeta, mas aí Jesus Cristo vem, e no contexto desse texto, ele ressuscita, o filho da viúva de Naim, e quando ele ressuscita, o filho da viúva de Naim, que eu já preguei aqui sobre isso, o que significa esse texto? A viúva, era Israel, sem Deus, a viúva sem marido, é uma viúva sem esperança, sem proteção, é Israel sem Deus, o filho único morto, era Israel, sem futuro, sem esperança, mas Jesus Cristo chega ali e diz, mulher não chores, e ressuscita o filho da viúva de Naim, e é diante desse milagre, que o povo começa a gritar, estamos vendo Deus agir, Deus visitou o seu povo, e essa notícia chega para João, essa notícia chega lá na prisão, que Deus tinha visitado o povo, então João, pega dois discípulos e fala assim, vocês vão lá, e pergunte a ele, mas João sabia, João está fazendo um papel de retórica, João está apenas cumprindo o papel, de aquele que preparava o caminho, João sabia, porque João era primo de Jesus, ele sabia, no ventre, quando a Isabel estava grávida, ela, Maria chegou, o João Batista no ventre, já deu continência para Jesus, o ventre de Maria, eram seis meses, a Maria recém grávida, e o João Batista já queria nascer, e o João Batista já deu continência, porque ele, Jesus era o Senhor, e João Batista era servo, e ele já adorava Jesus, no ventre de Isabel, sua mãe, então João Batista sabia, que era Jesus, mas o povo não sabia, então João Batista, ele manda os discípulos, porque os discípulos estariam livres, e os discípulos iriam testificar, que Jesus Cristo, era o Messias, o Salvador, o Prometido de Deus, e os discípulos vão, e chegam perto de Jesus, e o João Batista mandou perguntar, o Senhor, és tu Messias, ou devemos esperar outro? Meus irmãos, nós estamos vivendo, esse tempo hoje, Messias, nós estamos vivendo o tempo, da expectativa, de que alguma coisa, possa acontecer, para salvar a nossa nação, para salvar os nossos empregos, para salvar a nossa economia, para salvar a nossa família, para salvar a gente, de tudo que está acontecendo, e a nossa expectativa, está aí, essa ansiedade, essas incertezas, que dominam o coração, a pergunta é, por que surgem as incertezas, na nossa vida? Você já experimentou? está tudo bem, está tudo bem, de repente, você é mergulhado, em dúvidas, você é mergulhado, em questionamentos, você é mergulhado, em incertezas, quando é que as incertezas, surgem em nossa vida? O que vocês acham? as incertezas, as incertezas, elas podem chegar, quando nós, ouvimos as pessoas erradas, às vezes, a gente, está com a vida assim, bem, arrumadinha, mas aí, chega alguém, um telefonema, e aquilo que era, um ambiente de paz, vira um ambiente, de inferno, na sua casa, um telefonema, eu vi a tua mulher, lá no shopping, mas isso acontece, mais com os homens, eu vi o teu marido, sentado lá, tomando café, com uma pessoa, que não era você, um telefonema, e a sua vida, vira de ponta cabeça, sim ou não? um telefonema, um zapzinho, você está em casa, mas, é assim, basta você, ouvir uma voz errada, como Eva, ouviu a serpente, você acha, que aquela serpente, tinha falado antes? o que vocês acham? serpente não fala, já viu, um jumento falar? jumento não fala, então, por que que Balaão, não atentou, a jumenta fala, e Balaão, conversa com ela, a jumenta diz assim, quando é que eu te desobedeci, eu não te carreguei todas as vezes, eu não fiz tudo o que você sempre mandou, e o Balaão, conversa com ela, mas ele já tinha conversado com a jumenta antes? nunca, e por que que ele falou assim, meu Deus, tem uma coisa errada aqui, essa jumenta está falando, ele poderia, mas a pessoa cega, a pessoa no pecado, a pessoa que está fora de rota, a pessoa que está no caminho da desobediência, a pessoa que está longe de Deus, a pessoa que está ouvindo o seu próprio coração, ela não vai perceber, que o que está acontecendo, é Deus que está falando, então nós ouvimos as pessoas erradas, e as vezes, nós pastores, vamos falar, e não somos ouvidos, a Bíblia vai falar, e a Bíblia não é ouvida, e aí Deus precisa usar de alguma estratégia, então as incertezas vêm, quando nós ouvimos pessoas erradas, outra coisa, outro motivo que as incertezas surgem, é quando nós nos isolamos, você já percebeu, quando você está sozinho, ou sozinha, num canto, num buraco, num quarto, em algum lugar, você começa a conversar com você mesmo, já viu gente conversando nas ruas sozinho? ó, está assim, eu mesmo, de vez em quando, converso sozinho na rua, mas eu estou protestando, na verdade, não estou conversando comigo, eu estou conversando com Deus, Senhor, eu não concordo com esse negócio aí, e aí tem gente que me vê, ó, esse aí já era, não é assim? Quando você vê uma pessoa, fugindo, da família, fugindo da igreja, fugindo, das pessoas que mais o amam, ou a amam, essa pessoa corre o risco, de viver, enganos, e incertezas, solidão, solidão, é um prato cheio, para Satanás, te levar, para a derrota, aquilo que, até então, era uma glória para você, passa a ser, um sofrimento, porque você se isolou, na Bíblia, nós registramos, a Bíblia registra, pessoas que, se esgotaram, quer ver o exemplo? Elias, Elias se isolou, foi lá para a beira do rio, do rio Querite, e ele pediu a Deus a morte, você sabe porquê, que Elias pediu a morte? Elias, ele fez tudo, que Deus havia mandado ele fazer, e a expectativa de Elias, era que Acabe se convertesse, que Acabe saísse da idolatria, que Acabe abandonasse a feitiçaria, que Acabe se tornasse um rei de verdade, e obedecesse a Deus, e Elias mata, os 850 profetas falsos, e na mente, no coração de Elias, agora Acabe vai se tornar um rei de verdade, do seu povo, mas não, Acabe vai lá, e chorominga com Jezabel, e aí, veio um mensageiro de Jezabel, assim como você fez com os profetas, farei com você amanhã, Elias não fugiu com medo, a Bíblia diz que ele fugiu, mas o maior, a maior dor de Elias, foi ele estar decepcionado, com aquele líder, que poderia ter aproveitado, e mudado o rumo da nação, porque não tinha mais falsos profetas, agora todos os falsos profetas, tinham sido mortos, mas ele não se converteu, irmãos, uma coisa que nos mergulha na incerteza, se chama frustração, decepção, decepção, João Batista, estava na prisão, estava decepcionado, ele não sabia que morreria daquele jeito não, ele estava decepcionado, por quê? Porque ele havia anunciado, irmãos, naquele tempo não tinha zap, imagine se tivesse, o povo tinha um templo, o templo, era o lugar, de adoração, era o lugar, do encontro com Deus, era o lugar do sacrifício, o templo era o lugar de ofertar, o templo era onde Deus estava, mas o povo, decepcionado com o templo, o povo vai lá para o deserto, atrás de João Batista, João Batista havia experimentado, algo tremendo, mas agora ele está preso, esperando a morte chegar, então é diante desse quadro todo, que Jesus Cristo, se apresenta, e diz, retornem, voltem a João, e diga, os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, e os mortos são ressuscitados, uma mensagem de esperança, irmão, somente uma visitação de Deus, pode abrir os olhos, de uma pessoa, somente uma visitação de Deus, pode abrir os olhos, de uma família, somente uma visitação de Deus, pode e poderá, abrir os olhos, de uma nação, não é, a fartura de empregos, quantas pessoas, prometeram ser dizimistas, se elas tivessem um emprego, e Deus deu um emprego, e elas nunca foram dizimistas, não é solução de problemas, que vai nos levar para Deus, é a conversão do nosso coração, e o que é que impede, uma conversão, é falta da percepção de Deus, então vamos lá, diga para João, que os cegos veem, quem aqui já disse assim, para mim fulano morreu, quem já disse uma vez isso, levante a mão, vocês são muito desonestos, a gente já disse, mas, o fulano, ou a fulana morreu mesmo, aonde essa pessoa morreu? Dentro de você, você diz assim, eu não quero ver fulano, nem morto, lembra disso? não quero ver fulano, nem morto, porque é claro, morto não vê, outra expressão, muito usada, é, eu fiquei cego de raiva, quem já disse isso? não é? a gente diz assim, eu fiquei cego de raiva, e a raiva cega, e o pecado também cega, e mais, o pecado emburrece, você já viu? o diabo, às vezes, ele dá, algumas sinais, da sua burrice, por quê? porque ele é o pai do pecado, ele é o pai da mentira, e quando o homem peca, ele, ele perde a sensibilidade, ele perde o bom senso, ele perde a sabedoria, ele perde a percepção, então veja, quando você diz assim, eu fiquei cego de raiva, você está dizendo, eu não consegui enxergar mais nada, você já viu, quando a gente está com raiva, o que a gente fala? não sei se você é igual, mas quando a gente fica com muita raiva, a gente fala coisas, que depois a gente se arrepende, mas já machucou, mas já feriu, as nossas palavras, são como sementes, você chama o seu cônjuge, daquele jeito, e depois você quer assim, ah, foi sem querer, eu estava nervoso, mas já falou, a palavra é uma semente, e ela vai produzir, se você não pedir perdão, se você não se arrepender, se você não retirar essa palavra, ela vai produzir, essa casa é o inferno, olha que palavra, o meu casamento não presta, eu li um livro uma vez, que o autor disse, que o cônjuge masculino, olhou para a esposa e disse assim, eu odeio você, quando você está grávida, você é muito feia, aquela mulher, segundo o autor, nunca mais sentiu orgasmo, na vida, nunca mais, uma palavra, mas Jesus Cristo dizia assim, diga para João, que os cegos veem, meus irmãos, Deus quer abrir nossos olhos, e como é que Deus, pode abrir, os seus, os meus, os nossos olhos, ele precisa tratar, o nosso coração, somente uma visitação de Deus, poderá, tratar o nosso coração, tem gente aqui, que já foi rejeitado, desde criança, tem gente que está aqui, que já foi ferida, tem gente que foi maltratada, tem gente que foi vítima de abuso, tem gente que já sentiu, humilhações terríveis, na vida, e anda carregado, cheio de tóxicos, zangado, não acredita mais em ninguém, tem gente que não acredita mais, em pastores, tem gente que não acredita mais, em igreja, tem gente que não acredita, nem em Deus mais, porque alguém, que falava de Deus, decepcionou ele, ou ela, mas Jesus está dizendo, diga para João, que os cegos, veem, a primeira coisa, que Deus quer, para que você, volte a ter esperança, é, voltar a enxergar, voltar a enxergar, coisas, como Deus enxerga, você lembra, quando você estava, namorando, lembra, quando você estava, namorando a Aline, ela ainda está, muito linda, ainda está linda, vai continuar, mas, você dizia, todos os dias, para ela, e depois que casa, não diz mais, depois a Aline, vai confirmar comigo, não é assim, quando está, namorando, você, meu pão doce, você é a coisa, mais linda, desse mundo, a mulher, dá elogios, para o namorado, para o rapaz, para o homem, ela dá elogio, o que é, que aconteceu, aconteceu, é que o seu coração, foi roubado, o seu coração, foi enganado, o seu coração, foi ferido, e aí, você enxerga, é a partir do coração, não é a partir, desses olhos aqui, porque, é notório, eu sempre brinco com isso, mas é verdade, você já viu, o rapaz, feio, chega dói, e ele, está namorando, uma moça, tão linda, o que é, e você mesmo, já disse isso, o que é, que ela enxergou nele, o que é, que ela viu nele, ela viu, o que você, não jamais, conseguiria ver, ela viu carinho, ela viu, uma pessoa, querida, ela viu valores, tem muita moça, sendo frustrada, porque, o rapaz, tem olhos verdes, ou azuis, cabelo todo, andulado, e fala pomposamente, mas é um miserável, orgulhoso, vaido, egoísta, sai perto dele, procura um feioso, que te trate bem, eu fico, às vezes, intrigado, com pessoas, de ambos os cegos, eu não encontrei ninguém, pastor, não encontrei ninguém, é porque, Deus precisa, te abrir os olhos, porque, você está escolhendo, pelo caminho errado, se é bonito, se é rico, se tem um bom emprego, não, comece pelo coração, se tem caráter, se tem integridade, se tem uma família, digna, é aí que está a bênção, porque, dinheiro se ganha, mas, caráter se foge, com os anos, então, Deus, ele diz, diga para João, que os cegos, estão enxergando, meu irmão, comece a dizer, senhor, abre os meus olhos, nós cantamos um cântico, abre os olhos, do nosso coração, do meu coração, abre os olhos do coração, abre os olhos do coração, sim, Paulo, orando aos efésios, do capítulo 1, da sua carta, ele diz, eu estou orando, para que Deus, lhes abra os olhos do coração, e, então, aprendi, nós enxergamos, a partir do coração, se você está com seu coração ferido, contaminado, está com seu coração triste, você não vai conseguir, enxergar nada, nada, já contei algumas vezes, vou contar de novo, eu ajudo, eu sempre fui casamenteiro, eu ajudava as pessoas, a acreditar nelas, aí um rapaz, que era minha ovelha, quem aqui já assistiu Chaves, mas ele é a cara do Madruga, então, você já percebeu, que ele tinha algum déficit, não era muito fácil, e ele se apaixonou, por uma morena, muito linda, e o pior, é que o pai da morena, era, da Assembleia de Deus, e ele como batista, então, o assembleano, naquele tempo, hoje está melhorando, mas naquele tempo, o assembleano, considerava o batista, um não crente, um meio mundão, os mais antigos aqui, lembra disso, o assembleano, não dava muito, muito embalo para batista, e aí, eu descobri, que ele estava apaixonado, e eu disse, vem cá, você tem, uma semana, para se declarar, para essa moça, senão, eu vou, você vai ter que se entender comigo, e aí, ele ficou, o que você vai fazer, pastor, eu vou lá na casa dela, e eu vou chamar o pai dela, e vou falar para ela, ele ficou meio nervoso, e naquele final de semana, tinha um casamento, e aí, eles foram no casamento, era o casamento da assembleia de Deus, e aí, de repente, os dois ficaram assim, meio afastados assim, começaram a conversar, e estava ameaçando um temporal, uma noite escura, assim, aquelas nuvens, e aí, ele olhou, mas que noite linda, a moça, entendeu logo, aí, ela olhou, eu disse, verdade, que coisa linda, pronto, começaram a namorar ali, e eu fiz o casamento dos dois, quando o coração está puro, até uma noite escura, com ameaçando o temporal, você vê, as estrelas brilhando no céu, agora, um coração ferido, você pode ter os céus estrelados, mas a pessoa vai dizer assim, eu acho que vai chover, é assim ou não é? Tem gente que consegue passar por ruas, cheias de jardins, e consegue somente enxergar os buracos da rua, essa prefeitura, olha aí, esses buracos, não conseguiu ver um jardim, chega em casa, a sala está com aquele cheiro, não é Aninha? Daquele eucalipto, ah, que cheiro gostoso, aquele eucalipto, ele encontra a camisinha dele passada, a calça dobradinha passada, mas o que ele vai notar? É que o almoço ainda não está pronto, miserável, manda ele arrumar a casa, manda ele passar a camisa, manda ele passar a calça, como eu estou fazendo nesses últimos dias, mas amanhã meu deserto acaba, então, Jesus quer abrir os olhos do seu coração, Jesus ele quer, que você diga assim, agora eu estou enxergando, eu vou ficar só nisso, agora, diga para João, que os cegos veem, baixe a sua cabeça, uma visitação de Deus, capaz de abrir os seus olhos, para um novo tempo, para uma nova história, para novas oportunidades, uma visitação de Deus, que é capaz, de restaurar a sua vida, faze você encontrar o seu norte, encontrar o seu caminho, o propósito de Deus, é que você seja um filho amado, o propósito de Deus, é que você seja um adorador, o propósito de Deus, é que você seja um instrumento, poderoso nas mãos dele, o propósito de Deus, é que você seja, um ponto de partida, para mudar essa nação, começando por você, começando pela sua família, o propósito de Deus é esse, não espere por terceiros, seja você o primeiro, seja você, o ponto de partida de Deus, é a partir de mim, nesta noite, quem sabe, que o seu coração, está aprisionado, e por essa razão, está impossibilitado, tem, não tem conseguido enxergar, não tem conseguido, ter esperança, viver esperança, está mergulhado, nas incertezas, o que será de mim, o que será do meu futuro, o que será da minha família, o que será, o que será, pois basta, está aqui hoje, o Senhor Jesus de Nazaré, para abrir os seus olhos, tratar o seu coração, colocar você no rumo, colocar você na trajetória, colocar você no alvo, e dizer, vai meu filho, ser tu uma benção, eu quero orar por você, você que tem vivido, desesperança, você tem mergulhado, nas incertezas da vida, você que tem, insistido em, viver e fazer as coisas, do seu jeito, e tem perdido, tem sofrido decepções, mas hoje, Deus está aqui dizendo, está na hora, de recomeçar, está na hora, de reconstruir, eu quero abrir os seus olhos, eu quero endireitar os seus passos, eu quero purificar a sua vida, eu quero ressuscitar os seus sonhos, se você entende, que Jesus está aqui, e Ele quer tocar em você, quer mudar a sua vida, mudar a sua história, deixe o seu lugar, e venha, nós queremos orar juntos com você, vamos estar orando agora, eu quero convidar, todos os líderes de celos presentes, que venham para cá, comece a, a conversar, com essas pessoas depois, abraça essas pessoas, mostre o seu amor, mostre o seu carinho, porque, porque a sua célula, só vai crescer, se Deus abrir também, os seus olhos, para as pessoas, que precisam de você, amado Espírito Santo, o Senhor conhece, cada coração, que está aqui, as decepções, as feridas, as incertezas, que tem, dominado, essas vidas, que nesta noite Senhor, seja o tempo, de colocar um ponto final, em toda essa história de perdas, e reter um ponto de partida, de uma nova história, de um recomeço, de conquistas das suas promessas, por essas pessoas, por esses corações, por essas vidas queridas Senhor, nós as cobrimos com o poder precioso, do sangue de Jesus, e nós as abençoamos Senhor, declaramos que Satanás, não será mais ouvido por elas, elas ouvirão a tua voz, os olhos delas, irão ver, perceber, captar, as grandezas do Senhor, as maravilhas do Senhor, nós abençoamos esses casamentos, nós abençoamos essas famílias, nós abençoamos esses filhos, nós abençoamos a história dessas pessoas, Senhor nós queremos crer, que ainda ficaram lá nas cadeiras, pessoas, que estão aprisionadas ainda, sem esperança de um futuro, Senhor faça hoje, um milagre nessas vidas, abra-lhes os olhos, converta o coração, endireita os seus passos, e restaura Senhor, ressuscita os seus sonhos, nós os abençoamos assim, no poder do nome de Jesus, Amém.